Minha avó me contou que eu queria ter rir. Um dia o moleque sonhou, então o povo capturou um bruxo que estava caçando na região. Ficaram atsando ele, fazendo por dentro. Bom, ele começou a se pegar da vez, com a torcida, e se parou, e me deram a cabeça. Ficaram atsando ele, fazendo por dentro.